oi muito calor tá ligado bem natural minha mala quebrou só faltou as ruas pequena mala do menino também a dormir sozinha nossa coisa boa eu vou ficar no meio é só a casa e aí que que você achou pica pica que definição ótima e você muito legal muito fácil e você Luiz que que você achou maneiro na estrutura monstra boa W7 máquina né oi 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 Pra gravar, tá preparada? E pra jogar? Também, sim. Preparada? Pra jogar e pra gravar? Sim, pra jogar e pra gravar. Sim. Vai dar bom, não vai? Vai dar muito bom, filha, confia, por que você achou? Essa pessoa me chamou de pai e de família. Você tem cara de ficar casado, porra? O mariote, porra. Pézinho, obrigado. Eu gosto. Legal, legal. Eu gosto, vai, Gabi. Vai, Gabi. Bota aqui, bota aqui. Dá licença a vocês dois agora. Me tampo, esquece. Então, ó, seguinte, todo mundo com carão, Aí a Gabi vai chegar bem bonita. Pô, cara. Aí eu só quero planejar e só parar. Você vai parar aqui, ó. E focha de elas, Gabi. Parece. Muito, ó. Dá até pra ver que meu óculos tá coisado, trincado aqui no meio. Coisa bonita. Não, joga, Gabi. Mano, vai ficar muito hora aí. Para. Aí, ó. Agora que eu vou falar gravando, você vai ficar dando risada assim, você olha pra cima como se fosse, mano. Coringu. Que piada, amiga. Coringu, Coringu. Que piada esse time. Dá risada, dá risada. Eu achei da hora. Da hora? Você molhou, não? Não, só. Deixa eu ver se manchou. Manchou? Não, manchou não. Bora, vamos entrar. Já bateu ele, já bateu ele. Não, voltei no celular. Ah, tá. É só em varanda, só em varanda. Tô contando. Tem céu já, tá? Só. Só no céu, só embaixo do céu. Fica fechada, Gabi. Tem os dois e seis. Tá lá? A porta tá aberta? Não, não. Não, eu pego ele, pessoal. Tô olhando o céu. Desenvolvendo o céu. Caiu, 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 caiu. Bora? Sinta no céu. Boa, Lia. Amassou muito boa. Céu, só embaixo do céu, só embaixo do céu. Tô com a cena, tô com a cena. Tente, vire. Vai mais não? Tá. 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 Quando a gente vai fazer um exercício? Vamos, vamos. Quando você vai fazer? Hã? Quando o pouco der. Quando o pouco der. Quando vocês jogaram o campeonato, vocês jogaram muito mais hookadas, isso significa que vocês precisam estar muito mais ativadas, tá? Sem técnicas de relaxamento pra vocês. Quanto? Quanto? Não, não. A líquida vai passar direto. Eu vou abrir. Eu vou abrir esse botinho. Falei, então manda a bolinha quando tu joga tudo aí, tá? Tá, chega mais rápido. Tá. Ó, tu vai tá jogando. Aham. Assim, tem uma bolinha. Direito. Ah, não. Esquerda. O que é? 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 Tá pinto num jogo. Fala dele. Matei o primeiro. Matei o segundo. Olha os sete anos contratados aí. O que é que você tá bebendo? Mescal. Mescal? Mescal. Esse é o café da manhã dos heróis? Sim. Pra matar 30. É isso. Faz um unboxing avaliativo, Isa. Ah, mas como que abre? Aí. Ah, mano. Eu achei, tipo, sujo, velho. Eu não compraria isso, né? 0 a 10. 0 a 10. Eu terei uma nota 3, tá ligado? 3? Eu deixei meu cair no Uber. Aí eu tô sem. Entendi. Passou um carro, Luiz? No nosso pé, Jay? E é isso, cara. Peguei o ratão. Tá sujo. Tá sujo, Kourt. Que? É aqui. Eu não sou aqui, né? Você é aqui, mano. Pô, eu quero ficar aqui, mano. Ficar doente. Por favor. Ah, eu tô deixando você. Eu achei o teu cabelo da outra. Eu tô bem com o que você tá. Você não é ela, mano. Você não é a própria? Oi, minha. Oi, minha. Tudo bom? Eu tô ficando com a cara. Eu tô ficando com a cara, gente. Pode tirar. Pode tirar. Mostra aqui pra câmera, Gabi. Eu vou segurar o outro. Assim com... Assim? Não. Assim? Aquela parte do peito. Ah, isso, né? Deixa eu apertar o... Deixa eu ver. A criança feliz. Eu nunca peguei uma dessa, nem feijão. A gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer a maquiagem de vocês. A gente faz o media day e depois vocês comem. Você quer morrer de fome? Não morrer nada. Para quem não queria almoçar, só queria jantar. Todo mundo vai maquiar ou não? A gente já está maquiada. É o senhor pelo nome. Já tinha vindo aqui, Meide? Já. A primeira foi para quê? A primeira foi para Alan também. Já veio aqui no estúdio? Foi para quê? Para jogar, né? Para jogar também? Não vim aqui, só fui de bobeira. Nossa, olha como vocês são. Ele fica de bobeira aqui, bebeu uma água. Para cá, né? Sim. Para cá, né? Sim. Para cá, né? Uhum. O nosso time tem uma base mental. A gente não se sente intimidado por outras equipes que já estão no cenário, que tem nome. A gente realmente veio para surpreender. O que vai somar muito para mim não vai ser nem o que a impressão do time vai causar para os outros, mas o que vai provar para mim, entendeu? Já se preparem. Foi câmera. Tik Tok do Take 1. Então, ó. Vamos de novo. Podem fazer um, dois, três e... Aí, aí podem virar para a posição. Pode tirar. Bota para ela. Nossa, que horrível, cara. Isso é horrível. Segura a massa para a câmera. O Toquinho de novo. O Toquinho olhando para a câmera. Vamos lá, vai. Então vai. Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. Ah, que bonitinha. Ah, de amor. Fazer zoom, zoom na cama. Aí você só sai dançando. Nossa, isso é cringe. Isso é cringe. Deixa eu botar a câmera para a câmera. Olha como para ir embora. Go Silvio, vai. Tomando doce também? Tudo? Podia voltar para ficar básico não? Para não ficar básico mais百amente. Não é melhor que Stephenie. Não, é mais triste. Tchau, tchau.